Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Gessimário Galera, veja a bagunça, gente, que está a cozinha aqui hoje Mozinho, é assim que eu chamo a minha esposa, né? Mozinho foi trabalhar, não lavou a louça ontem, ó E sobrou pra quem? Sobrou pra mim, hoje eu tô de folga, né? Já sabadão aqui hoje Então, tem jeito, vou ter que fazer almoço, mas vou ter que resolver essa bagunça aqui, né gente? Então vamos começar aí, já vai dando aquele like, deixa os comentários Se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilha pra nós, ó, subir pra 10 mil, hein? Então bora que bora, gente, vou acelerar o vídeo porque é muita louça, senão vai demorar demais Me acompanhe! Tchau! 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 Galera, agora fala sério Olha como já ficou, só lavei os pratos, ó Veja como já ficou aqui, ó, limpinho e organizado Agora, gente, ó, vou pegar esse peito de frango aqui E vou fazer, né, pra eu e o meu filho almoçar É um peito de frango Eu não sei se eu faço ele empanado ou se eu faço uísca Vou fazer um prato aqui É só peito de frango e arroz mesmo Então vamos lá, vamos continuar aqui O dia aqui em casa, arrumando, fazendo comida, fazendo tudo aqui Porque já que o mozinho foi trabalhar e me deixou sozinho, né? Não fez nada Então eu tenho que fazer Bora que bora! Ó o like, deixa like Deixa muito like, comentário, se inscrevam no canal, gente Aí, pessoal É o frango, ó Eu vou fazer ele frito Ele é um filezinho Filezinho de peito Não é um peito inteiro, é só o filezinho Então só vou abri-lo aqui, ó É muito rápido de fazer Ó, só abrir o filezinho aqui, ó Pra ficar um pouco mais fino Esse filezinho tá muito pequeno Vou fazer pouco, que é só pra eu e meu filho Só abri-lo aqui assim, ó O bom desse filezinho aqui, ele é muito macio Aqui abriu Pronto, aqui tá bom já, ó Aí, galera, ó O filezinho, só coloquei esse pouco aqui mesmo Gosto a temperar E vou colocar na palera Já vou mostrar pra vocês como faço aqui o almoço rapidinho Aí, galera, aqui o frango, ó Eu só vou usar, por enquanto Esse temperinho Nessa quantidade aqui Ele é um tempero completo Aí é só mexer aqui assim, ó Bem, ó Pra dar um gosto Pra não ficar muito salgado E agora eu venho aqui pra panela Vou trazer ele pra panela Só um minutinho Aí, gente Aqui na panela já tem um A manteiga já Quente Agora, ó Vou jogar aqui Veja Só ir mexendo aqui, ó E é só pra ele Mudar de cor Só pra Não é pra fritar a torrada, não É só pra passar mesmo, entendeu Vai ficar Vai ficar macio Gostoso E é diferente aqui, ó Já começou a subir um cheiro muito bom Da manteiga Ó E quando ficar bom Eu mostro pra vocês aqui, hein Aí, galera O ponto que eu deixo do frango Ainda mais esse que é filézinho de peito É esse aqui, ó Tá branquinho assim Porque eu não gosto de colocar corante Né? Corante faz mal aí pro intestino Então eu prefiro esse branco Aí Agora pra terminar Eu corto uma cebolinha Aí pica a cebolinha aqui direto A cebolinha vai puxar o ponto dele E pra não ficar tão branco assim Eu venho aqui, ó Molho inglês, ó Molho inglês e ó Olha que delícia No molho inglês aqui, ó E agora prontinho O meu frango aqui O meu peito de frango O meu filézinho de frango Eu faço dessa maneira, ó Tá vendo que ele tá soltando água aqui embaixo, ó Isso é sinal que ele tá hidratado ainda Não fica frango seco Se tirar toda essa água aqui, ó Vai ficar aquele peito ressecado Porque aí você mastiga, mastiga, mastiga E embucha na boca Agora, ó Pronto pra comer É isso aí, galera É isso que foi aqui o meu dia Limpando aqui, organizando a cozinha Fazendo almoço pra mim E pro meu filho Espero que tenha gostado Dê a sugestão de vídeo Deixa like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E eu vou ficando por aqui, né Vou fazer aqui o prato dele Vou fazer o meu prato Vou almoçar E depois daquela descansadinha de boa Que a tarde vai ter mais gravação Então, um beijo Um abraço a todos Vejo vocês Até o próximo vídeo Tchau Fui